Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E a receita que eu vou compartilhar hoje é de um bolo super econômico, né? Conhecido também como o bolo da quarentena, que é pra você aí que tem poucos ingredientes em casa, né? E gostaria de fazer um bolo, tá? Então, pra essa receita nós vamos utilizar apenas um ovo, uma xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de leite, uma colherzinha aqui, ó, de sopa. De margarina e sete colheres de sopa de farinha de trigo, tá? É uma receita super econômica, se você que acompanha o canal aí você já sabe que aqui no canal a gente tem bastante receita assim, né? Econômica e super prática de fazer. Então nós vamos começar aqui a nossa receita, né? Misturando junto com o ovo aqui o açúcar e a manteiga. Vamos adicionar também o leite. Lembrando, pessoal, que a medida da xícara é de 200 ml, tá? A farinha de trigo aos poucos. Misturou bem, pessoal? Agora, então, você vai adicionar o fermento, tá? É importante também falar, pessoal, que se você não tiver um ferro, você consegue fazer também com um garfo ou com uma colher, tá? Tranquilamente essa massa. É pra qualquer pessoa aí ter condições de fazer esse bolo. Então vamos adicionar aqui, ó, o fermento, uma colherzinha de sobremesa, tá? De fermento em pó para bolo. Misturou direitinho, você vai pegar uma forma pequenininha, tá? Pode ser também quadrada, não precisa ser de buraco no meio, mas pode ser também uma forma de podido. E aí você vai adicionar a massa. Já untei ela, né? E agora é só levar ao forno, tá? Temperatura de 180 graus. Por aproximadamente aí uns 20, 25 minutinhos, mas vai depender muito de forno para forno, por isso é importante você acompanhar, tá? Até ficar levemente douradinho aí em cima. E olha só, pessoal, terminamos então de fazer o nosso bolo, né? Ele já assou, né? Deixei esfriar e desenformei. Ó, aqui está então o resultado, tá? E olha só, pessoal, cortei aqui uma fatia, né? Pra vocês verem como é que fica bem fofinho, né? E é um bolo super econômico aí pra você estar fazendo aí na sua casa. Espero então que vocês tenham gostado, né? Dessa dica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu like, né? O seu comentário. Compartilhe essa receita, né? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.